Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo China e Rússia no Sistema Mundo Moderno, um desafio duplo, de Boris Kagarlitsky. Este artigo é o resultado de seis cartas enviadas pelo sociólogo russo a partir da prisão em que foi colocado pelo regime putinista. Os debates sobre se a atual dissociação da Rússia do Ocidente e a sua orientação para a China constituem uma verdadeira dissociação de um centro imperialista, tal como conceptualizado por Samir Amin, intensificaram-se na sequência do conflito na Ucrânia e da imposição de sanções ocidentais sem precedentes contra a Rússia. A narrativa oficial russa enquadra esta orientação como um processo de libertação da gema ocidental, promovendo uma parceria mutuamente benéfica, baseada em valores comuns, respeito mútuo e na não interferência, em contraste com a dependência política e económica experienciada com o Ocidente. No entanto, não existe consenso entre os cientistas políticos e os economistas quanto às consequências desta evolução. Vários académicos argumentam que a dissociação da Rússia representa uma oportunidade para uma potencial dissociação do núcleo capitalista, embora eu receio que possa estar a ser excessivamente otimista a este respeito. Em contraste, Milanovich, Turkunov e Streltov, Komolov e Kluge destacam vários riscos associados à crescente dependência da Rússia em relação à China e à ameaça de exploração direta, que vão desde os monetários e financeiros aos tecnológicos e políticos. E iniciámos um novo projeto de investigação, com um pós-idaev, para analisar se a reorientação da Rússia para a China significa uma verdadeira mudança para um desenvolvimento independente e autocentrado, ou simplesmente uma transferência de dependências para uma nova potência global. Seguindo a mim, conceptualizamos a desvinculação cometendo duas componentes interligadas, dissociação e desenvolvimento autocentrado. A desvinculação não é apenas o isolamento, dissociação, mas a reorganização dos sistemas económicos e sociais para servir as necessidades e prioridades internas e não as exigências do capitalismo global. Desenvolvimento autocentrado. Como Katz argumenta, um mero conflito com o centro capitalista não significa uma verdadeira desvinculação. Neste contexto, é essencial desenvolver uma compreensão abrangente do papel da China no desenvolvimento atual do sistema mundo, do seu potencial como novo centro capitalista global e das perspetivas das suas relações com a Rússia. A compreensão da posição da China é complexa, sobretudo porque a sua atual trajetória desafia os quadros estabelecidos da análise do sistema mundo. À medida que a China evolui, tem emergido não só como um ator importante na economia global, mas também como um potencial catalisador da desintegração das estruturas existentes. Esta análise explora a relação entre a elite governante da China, a sua estratégia de desenvolvimento conservadora e as implicações para a dinâmica internacional. A natureza conservadora do desenvolvimento da China A dificuldade em compreender o papel da China no sistema mundo moderno reside no facto de o seu desenvolvimento atual não se enquadrar nos quadros estabelecidos da análise dos sistemas mundo. Olhando para o futuro, podemos supor que a China é, objetivamente, um fator de desintegração do sistema mundo, de acordo com as profecias de Wallerstein. Um resultado notável dos debates entre os representantes da escola do sistema mundo é o facto de nenhuma das formulações propostas parecer suficientemente convincente. O problema da China reside no facto de a atual elite dirigente do Império Celestial não estar a tentar separar-se do sistema, nem a submeter-se a ele, nem a esforçar-se por assumir uma posição dominante dentro dele, ou seja, tornar-se um novo Hegemon. A essência da atitude da burguesia e da burocracia chinesa modernas em relação ao mundo exterior consiste em encará-lo como um mero recurso um conjunto de recursos a utilizar para o desenvolvimento da China. Este desenvolvimento é fundamentalmente conservador, está centrado na necessidade de incorporar novos recursos e tecnologias na economia, mas com o objetivo exclusivo de manter o status quo, ou, se quisermos, de preservar a harmonia que foi finalmente alcançada há pelo menos 20 anos. O papel global do capital chinês parece ser puramente reacionário, embora a China não procure controlar o desenvolvimento dos países periféricos, mostra pouco interesse para estas nações e pelos seus territórios, concentrando-se antes nos recursos que pode extrair, idealmente, a um custo mínimo. Um exemplo notável é o dos recursos hídricos, no Kirguizistão e noutros países da Ásia Central, onde os rios nascem em territórios chinês. A China está efetivamente a desviar água, o que ameaça exacerbar o esvaziamento e a potencial morte do lago Issyk-Kul ecoando o destino do mar de Aral. Além disso, o governo chinês é frequentemente inflexível nas discussões com os seus vizinhos, refletindo um padrão de gestão predatória observado noutras regiões, particularmente em África, ver a discussão de Bond sobre os bricos como uma fantasia anti-imperialista e a realidade sub-imperialista. Estas práticas predatórias não só exploram as nações periféricas como servem para reforçar as estratégias económicas internas da China que dão prioridade à rápida industrialização e à acumulação de recursos em detrimento do desenvolvimento sustentável. Este enfoque pode conduzir a ganhos a curto prazo, mas pode acabar por resultar em instabilidade a longo prazo tanto a nível interno como internacional. O compromisso pragmático da China com o mundo em desenvolvimento Uma vez que nada é exigido ao mundo exterior para além de recursos, não há qualquer aspiração de hegemonia ou de domínio. Isto é particularmente evidente na política da China em relação à África. Em África, os funcionários e empresários chineses procuram recursos específicos em cada país em que entram. Negoceiam a aquisição do recurso necessário muitas vezes de forma predatória, mas são totalmente diferentes à estrutura da economia local, ao seu sistema político, etc. Ao contrário do Fundo Monetário Internacional, não impõem programas de reconstrução, nem se preocupam com questões de direitos humanos. Podem, se necessário, implementar um programa de assistência pontual em áreas como a construção de estradas, medicamentos ou transportes. Mas, ao contrário dos especialistas soviéticos que trabalharam anteriormente em África, mostram pouco interesse nas perspectivas de desenvolvimento global de um determinado país, incluindo a sua ideologia e métodos de gestão. Este facto torna-os parceiros ideais para os ditadores conservadores, que podem então elogiar estas relações iguais, entre aspas. Esta gestão predatória é também característica do capital chinês na Ásia Central. Os relatórios sobre as atividades chinesas na Sibéria e no Extremo Oriente pintam um quadro igualmente sombrio. A China compra florestas na Sibéria, realiza atividades industriais que resultam em danos ambientais significativos, ocupa terras aráveis, pratica caça furtiva e imprudente e extermina peixes no rio Amur durante todo o ano. A política da República Popular da China não é agressiva. Pelo contrário, é raramente ofensiva e até defensiva, tolerante e totalmente irresponsável. Enquanto a burguesia global procura remodular o mundo, como sugeriu Karl Marx à sua própria imagem, ou como postulou o investigador alemão Mário Kostler, de acordo com as suas necessidades, a burguesia burocrática chinesa não pretende remodular o mundo. Pretende simplesmente extrair dele tudo o que precisa, incluindo, aliás, os mercados de venda que ocupa ativamente, mas nunca desenvolve plenamente. Esta abordagem tem implicações mais vastas para a dinâmica do poder global. Ao dar prioridade à extração de recursos, em detrimento de parcerias equitativas, a China pode, inadvertidamente, reforçar as desigualdades existentes no sistema económico global, criando dependências que espelham as historicamente estabelecidas pelas potências ocidentais. Estas práticas correm o risco de alienar os países envolvidos e podem conduzir a tensões crescentes, uma vez que as populações locais exigem benefícios mais substanciais das suas relações com os investidores chineses. A China não pode e não quer tornar-se um novo hegemon, pois o mundo exterior é-lhe totalmente indiferente. Tudo o que não seja um recurso necessário ou uma ameaça não merece, pura e simplesmente, a sua atenção. É claro que a sociedade chinesa não é homogénea, também está a sofrer alterações e permanece uma questão importante. Durante quanto tempo as atuais elites da República Popular da China conseguirão manter esta harmonia que lhes convém? Perspetivas teóricas sobre o capitalismo chinês Na literatura marxista sobre a China contemporânea surgiram duas tendências. Uma delas sublinhar a natureza capitalista da produção e, de um modo mais geral, das relações económicas na República Popular da China, concluindo que se trata de um país capitalista. A outra destaca o papel subordinado da burguesia na China, a utilização de rasquícios de retórica comunista e a continuação da existência de um setor estatal substancial com elementos de planeamento, argumentando que é prematuro declarar o capitalismo como vitorioso. No entanto, nenhuma destas perspectivas analisa adequadamente as próprias elites chinesas e as suas relações com a sociedade. Notavelmente, os marxistas chineses da década de 1920 descreveram o fenómeno de uma burguesia burocrática que podia dominar não só as massas trabalhadoras, mas também a burguesia comercial que teria de partilhar parte da sua mais-valia. A preservação de elementos do sistema comunista de tipo soviético-maoísta é um instrumento vital não só para o controlo das massas, mas também para a redistribuição dos recursos no seio da elite, como vimos em certa medida na Rússia. Além disso, é ingênuo ver a burguesia comercial como um perdedor definitivo neste cenário. Ela ganha estabilidade, segurança, acesso a recursos, etc. Todos eles parte integrante da harmonia acima referida. O estatuto da China no sistema mundo. Assim, a China de hoje representa um desafio tanto para o marxismo ortodoxo como para a escola do sistema mundo, cujos principais conceitos foram desenvolvidos na década de 1970. Isto não significa que as metodologias do marxismo ou da análise do sistema mundo estejam ultrapassadas. Pelo contrário, precisam de ser reaplicadas para analisar novos fenómenos sem esforçar a encaixar nos modelos existentes. Isto levanta outra questão que afeta os quadros convencionais da análise do sistema mundo. Normalmente, associamos o estatuto periférico de uma determinada economia principalmente aos aspectos negativos do seu funcionamento e desenvolvimento. No entanto, nem sempre é esse o caso. Por exemplo, no século XVII, a semiperiferia europeia e a periferia mundial emergentes recebiam frequentemente mais prata do que a que distribuíam. No início do século XXI, podemos identificar tanto economias prósperas como economias em declínio no centro, por exemplo, a Arábia Saudita e a Grã-Bretanha. É fundamentalmente importante notar que nem a prosperidade de uns nem o declínio de outros alteram a sua posição e estatuto no sistema como um todo. A capacidade de certos países maximizarem os benefícios de um tipo de integração periférica, semiperiférica, no sistema mundial, ajuda a garantir a estabilidade política e social de regimes conservadores ou mesmo reacionários, criando uma espécie de polo global da reação, embora não necessariamente um bloco político ou ideológico unificado. A este respeito, poderíamos tecnicamente descrever a China como uma semiperiferia próspera, desinteressada em alterar o sistema como um todo ou mesmo em mudar o seu lugar dentro dele. A questão permanente continua a ser quanto tempo pode esta harmonia ser sustentada em condições modernas dadas as contradições inerentes ao desenvolvimento interno da China? Aqui, uma abordagem sociológica marxista tradicional é mais relevante do que uma perspectiva do sistema mundo. O papel que a China desempenha não é o imperialismo clássico, como no século XIX, que envolveu o controle territorial e o investimento no desenvolvimento. Também não se trata de hegemonia que implica um nível de responsabilidade e, em vez disso, encarga uma extração predatória de recursos operando com base no princípio apropriar-se e sair. Contraste com a Rússia o imperialismo periférico A Rússia apresenta um caso diferente. A especificidade de um império periférico é que a classe dominante enfrenta periodicamente a tentação de utilizar os seus recursos de poder para melhorar o seu estatuto e posição no sistema mundo sem alterar as relações sociopolíticas e, por vezes, mesmo para as preservar. Este padrão foi evidente durante grande parte da história da Rússia imperial e tendências semelhantes são observadas durante o mandato de Putin na Rússia pós-soviética. A análise do capitalismo efetuada por Giovanni Arrighi oferece um quadro útil para compreender a situação da Rússia. Arrighi identifica duas lógicas primárias do capitalismo. A lógica da acumulação que enfatiza a maximização do lucro através do investimento do capital e a lógica da coerção que se baseia na utilização do poder e da força para assegurar recursos e manter o controle. No caso da Rússia, a classe dominante oscila frequentemente entre estas duas lógicas tirando partido dos recursos económicos e do poder político para afirmar a sua posição na hierarquia global. No entanto, tais tentativas conduzem frequentemente a crises internas. A Guerra da Crimeia, a Primeira Guerra Mundial e mesmo a Revolta dezembrista após as Guerras Napoleónicas podem ser entendidas neste contexto. É essencial reconhecer que a utilização de recursos de poder para elevar o estatuto sistémico do Estado não é exclusiva da Rússia. Este fenómeno foi observado em vários outros países periféricos ou semiperiféricos, desde o Iraque de Saddam Hussein até a Argentina dos Generais em 1982. O mais importante é que essas tentativas ocorrem-se sempre num contexto de um certo período de prosperidade periférica, que, no entanto, é frequentemente breve e instável. Observamos como os fracassos externos ou as dificuldades imprevistas que fizeram descarrilar os planos iniciais das elites marcaram historicamente pontos de viragem para mudanças que podem potencialmente afetar o desenvolvimento do sistema mundo como um todo. Conclusão Como esta análise demonstrou, embora a orientação da Rússia para a China possa inicialmente parecer um afastamento estratégico do centro imperialista, arrisca-se a transferir meramente dependências de uma potência global para outra. A noção de desenvolvimento autocentrado, tal como articulada por Amin, continua a ser precária sob o peso da crescente influência chinesa e das exigências económicas. O papel da China como ator significativo na economia global é marcado por uma estratégia de desenvolvimento conservadora que dá prioridade à extração de recursos em detrimento de uma verdadeira parceria com as nações periféricas. Esta abordagem, embora benéfica a curto prazo, pode conduzir a tensões e descontentamento crescentes entre os países envolvidos, como se verifica em regiões como a Ásia Central e a África. Para a Rússia, a tentação de aproveitar os recursos de poder para aumentar o seu estatuto poderia provocar crises internas e exacerbar as vulnerabilidades existentes. Olhando para a frente, o próprio futuro levanta questões para a China. Penso que nos próximos 5 a 7 anos, se assistirá a uma intensificação das contradições no modelo económico neoliberal, ao ponto de a mudança se tornar inevitável. Muitos, incluindo eu próprio, interpretaram a crise financeira e económica de 2008-2010 como o princípio do fim do liberalismo. Mas acabou por ser, nas palavras de Churchill, apenas o fim do princípio. O subsequente influxo de capital, em grande parte facilitado pela China, desempenhou um papel significativo na sustentação do modelo preferido pela elite chinesa. No entanto, o que convinha às elites chinesas há 15 anos pode não lhe servir bem nos próximos anos. À medida que a dinâmica global se altera e o sistema mundial evolui, o próprio quadro que tem sustentado a estratégia económica da China pode tornar-se cada vez mais restritivo. se as contradições do modelo neoliberal continuarem a exacerbar-se, a elite chinesa pode dar por si a navegar numa paisagem que exige uma reavaliação das suas estratégias e parcerias. Esta mudança potencial apresenta tanto riscos como oportunidades, obrigando os líderes chinesas a adaptarem-se a um ambiente global em rápida mutação que poderá ameaçar a sua posição estabelecida. Em última análise, tanto a China como a Rússia se encontra numa encruzilhada. Apesar de não terem planos ou estratégias explícitas para transformar o sistema mundo, são fatores-chave na sua desintegração, dando início a uma série de transformações mais vastas. As suas ações políticas nos próximos anos não só moldarão o seu futuro, como influenciarão a trajetória mais vasta do capitalismo global. À medida que enfrentam estes desafios complexos, o potencial para consequências imprevistas continua a ser elevado, salientando a necessidade de estratégias de adaptação que deem prioridade ao desenvolvimento sustentável e a relações internacionais equitativas. Pode subscrever este altavoz no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.